Proíbo você de falar nesse assunto, Trolisa. Mas o que aconteceu naquela festa, afinal? É que Trolisa e o pai dela encheram a cara e agiram de forma esquisita. Vestiram-se de rosa, usaram chifres de rena e começaram a falar coisas sem sentido. Eu não acredito numa porra dessas. Mas é verdade, papai. A vovó tirou uma foto para provar. Foi muito vergonhoso ver sua própria filha agir como idiota. Não acho. A festa estava chata. Mas na foto, eu parecia muito feliz. Pois eu não gostei. Isso me tira do sério. Sério? Pois eu gostaria de bancar a idiota de novo. Quer dizer que estava nos enganando para podermos entrar no buraco? Pois é. E quase consegui isso, não é mesmo? Você estava nos fazendo passar por uma situação difícil. Situação difícil? Quem está passando sou eu? Se eu não tivesse mentido, vocês jamais desceriam pelo fosso, não é mesmo? Pois trate de tirar o George daí agora mesmo. Não enquanto ele não achar o tesouro de Jacobra muito. E é bom ele não ficar demorando. Ou ele pode ser atacado pelo monstro da privada. Porque estou com a estranha sensação de que estou sendo observado. Puxa, até que enfim encontramos sobreviventes. Ah, novamente esses dois gordos encranqueiros. Bem, o que vocês dos iis querem dessa vez? A senhora precisa tomar cuidado. O terrível professor Kaus está à solta. Ih, já vi que eles encheram a cara de novos. Mas isso é muito sério. Dona, foi o próprio Guacimim que nos alertou. Não acredito que estão vendo as besteiras dele. Olha, esse Guacimim fala a verdade. A senhora precisa tomar providências a respeito. Eu sei muito bem que providências tomar. E vai ser eu engendo vocês deschimuladas. Ei, que história é essa de que o senhor Anki não mora mais em Salt Park? Sabe, é que de tempos para cá, ele tem tido problemas de comportamento. E meio que, expulsamos ele da cidade. Ora, como é que tiveram coragem de fazer uma coisa dessas? Só porque ele era um cocô. Não precisavam tratar ele como um... Relaxe, Kel. Tenho certeza de que ele está melhor em outra cidade. Aki diz que ele não se adaptou muito a essa cidade e voltou aos esgotos. Segundo rumores, ele se divorciou e andou namorando uma Zila. Zila? Mas que diabo é isso?